Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e hoje eu vou comentar sobre um filme que é romance daqueles da Hallmark, mas não é de Natal. Eles tem muito filme sobre estações, né? Outono, verão e tal, e eu comecei a assistir uns no Prime Video. E essa dica exatamente eu peguei no Instagram da Andrea, da Semeia, da famosa escritora e tudo. E ela tinha dito que era maravilhosa a história e tal. Eu sempre digo isso pra vocês, gente. Eu comento aqui com vocês. Vocês, super... Eu até assisti bem que eu coloquei um coraçãozinho quando vocês... Eu não gostei do filme e vocês gostaram, ou vice-versa. Acho que tá tranquilo. A gente tá aqui exatamente pra fazer um debate saudável sobre as coisas. E esse filme exatamente, que ela amou, que ela recomendou, que é a melhor coisa do universo, que se fosse livre ia ser maravilhoso. Não achei tanto assim. E sobre isso que eu vou comentar com vocês agora, ele tá disponível no Prime Video. Lembrando a vocês que se vocês não assinam o Prime Video ainda, vocês têm um prazo pra assistir, pra fazer um teste de 30 dias, né? Sem pagar. Depois vocês ficam pagando uma taxa que é de 10 ou 12 reais. Agora acho que deu uma aumentada por mês. E assinando pelos meus links, eu recebo uma comissão. Então se você viu, se interessou e foi assinar pelo Amazon Prime, não custa nada você entrar nesse link que tá aqui na caixa de inscrição, combinado? Esse vídeo tem spoilers, portanto se vocês ainda não assistiram, dá uma passada lá. Vê direitinho a data que eu estou postando esse vídeo aqui, meus amores, porque às vezes o filme sai de lá e vocês vêm falando Mas agora onde eu vou ver? Eu não sei. Eu assisti no Prime Video, então corre pra assistir se vocês estiverem com vontade, tá? Esse filme então tem aquele cara que é um gato. É um gato, mas é um gato que ele chega a fazer miau, gente. O homem é a cara do Tom Cruise. Ele tem 49 anos, ele é mais jovem que o Tom Cruise. Você vai até ver a idade dele que eu fiz esse homem e já faz uns filmes lá, né? E eu tava vendo também que acho que ele fez Lucifer. Enfim, tem um tempo que eu não vejo esse cara. Esse filme é de 2015. E primeiro, eles não são exatamente os atores principais. Eu vou contar o que que acontece. Existe um casal muito jovem. Ela tem 18 anos. O nome dela é Anne. Como é que é o nome? É Anne Hancock. E ele é o Ben Landon. Ele, ela, o pai dela é dono de uma fazenda. Ela é filha única. E ali nessa fazenda trabalha ela, ajudando o pai e a mãe. Trabalha esse rapaz, que é o Ben. E trabalha o outro rapazinho, que é o Joey. Os três estão sempre juntos. Logo no início, a gente já vê que eles estão se pegando ali no meio dos cavalinhos. O pai chega, o rapaz do outro também chega. E ninguém pode saber que os dois se pegam. Vai ter uma festa na cidade nessa noite. O que que os dois jovenzinhos resolveram fazer sem avisar ninguém? Casar, de boa, né? Deram uma de Britney Spears em Las Vegas e foram casar. Só que eles casam ali, né? E aí, ela deixa uma cartinha pro pai, através desse rapazinho, que a gente já repara que ele é afimzinho dela também, né? Mas ele não tá sabendo de nada. O rapazinho entrega. O pai consegue chegar na hora que o casamento já tá acabado. Portanto, eles casam. O pai consegue convencer muito facilmente os dois, que estavam ali super animados, empolgados. Porque em dois dias tem que estar no emprego que ele conseguiu em Nova York. Só que o pai não quer que ela vá, porque ela está pra entrar aonde? Na faculdade. Acontece que o pai consegue, numa facilidade incrível, desses roteiros assim que são super... Ai, tem que escrever uma página. Levar a filha de volta, sem briga, sem ninguém chorar e tudo. Ok. Passam-se muitos anos, acho que passam 20 anos, 18 anos, sei lá quanto tempo se passou. Ela agora namora o rapaz. Ela é noiva do outro que gostava dela e que, portanto, ficou trabalhando na fazenda. Ela se formou numa faculdade mega boa, fez um doutorado maravilhoso, uma pós, blá, 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 blá. É especialista em agronomia, sei lá. Enfim, né? Essas coisas aí de fazenda. E ela voltou. Ela não foi trabalhar em nenhum outro local. Ela trabalha numa fazenda, a fazenda do pai, porque ela teve que assumir isso, porque o pai dela faleceu. Então, ela sumiu e acabou levando ali aquela vida do lado do rapazinho e cuidando da mãe também. Que a mãe tá bem, mas, né? Ela ficou sozinha. Ela é filha única. Ela precisa se casar. E o Ben, que é o cara que tinha ido pra Nova York, ele ficou milionário. Mas milionário é daqueles, assim, CEO de livro hot da Amazon, saca? Muito rico. Bonitão, todo, né? E tem uma mulher que é insuportável, que é a Giovanna. Ela não é nem ruim, gente. É aquela mulher meio sem noção, porque tem muito dinheiro, eu não tenho o que fazer com dinheiro, então é muito sem noção. E ela é a noiva dele. Eles estão pra se casar em uma semana. E ambos descobrem que eles não podem se casar, por quê? Por quê? Porque são casados ainda. E ele tem um advogado, que é um bambambam, que vai chamar essa mulher. Então, ela vai esconder de todo mundo essa questão e vai lá pra assinar os papéis de divórcio. Só que a juíza diz que não sai tão rápido assim, que não tem como eles casarem tão rápido e marca pra outro dia. Começa a enrolar, claro, né? Pra dar tempo de quê? Desse casal se reconectar. E aí, então, meu porém, com essas histórias. Se passou esse tempo inteiro, esses dois tiveram leques de comunicação? Então, tiveram umas falhas, gaps, né? Aconteceu uma coisa aqui, aconteceu outra ali. O pai dela morreu, ele não sabia. As cartas que ele mandava, o pai escondia. Não queria que ela saísse dali de pé. Enfim, teve gente boi na linha, né? Literalmente. Só que, o que me inspira nesses filmes é o seguinte. Eles vão se gostar novamente, ver que tem faísca acendendo pra tudo que é lado, quando os dois já estão de casamento marcado com mais gente. Então, assim, eu não tenho nenhum problema das pessoas darem segunda chance a amor do passado, que não deu certo, que foi interferência da família. Acho lindinha. É ficção, né? Então, exatamente por isso, na vida real, essas coisas já magoam tantas pessoas que não têm nada a ver com isso, que estão sendo legais com essas pessoas que nunca viveram esses amores na plenitude, que quando a história é fake, né? Criada, eu não curto. Porque eu acho que não tem necessidade de botar a mulher toda boazinha, que até ajudou a escolher o vestido de noiva, quer dizer, a mulher não sabia que aquele marido dela era casado com aquela moça. Ela vai conhecer a atual, a tal da Giovanna. E aí, ela vai ajudar, vai ficar sabendo que a mulher vai casar, ainda vai ajudar a escolher o vestido de noiva. Sendo que a outra já tá ali caidaça pelo cara que é marido dela, na verdade. E ela não sabe. E o advogado 171 fala que vai dar pra essa Giovanna assinar um documento, que na verdade não tem validade nenhuma, e depois ela vai assinar outro. Ou seja, ela vai fazer um trambique enganando literalmente a mulher. O outro lá, o Chico Bento, que ficou na fazenda, coitado, né? Abandonado pela pobre Rosinha. Ele também tá sendo enganado, porque ele nunca soube que eles se casaram. Ele achou que tinha chegado a tempo. E ele ficou ali cuidando da fazenda, cuidando das vacas, de tudo, da bezerra lá, da filha do cara. E ele é apaixonado pela mulher. Então ele também tá ali todo feliz que ele vai casar com a mulher dele. E aí, essa conexão deles resolve juntar quando? Quando eles já estão prestes a dizer sim no altar. E essa história pra mim, então, não fica tão bonita, tão fofa, tão maravilhosa assim. Porque, né, eles esperaram ter outras pessoas, tá de casamento marcado, pra, né, pra cantar aquela música da Jovem Guarda. Por favor, pare agora, senhor juiz, né? Pois é, fizeram a Wanderleia. E aí, aí não dá pra dar nota 5 pra esse filme, gente. Mas, os dois são bonitinhos. O cara é o tal do Colin, blá, 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 é... Não sei falar esse sobrenome. Esqueci, psicografei, não tô sabendo. Ele é o cara do noivo da Minha Melhor Amiga. Que é aquele filme da Emily Giffen, que eu amo essa história. Que, por sinal, também tem uns erros. Mas eu amo o filme, porque tem uns atores maravilhosos. Eu amo a Emily Giffen. E é o cara que é a cara do Tom Cruise. E ela é Jill Wagner, que já fez todos os filmes da Hallmark. Ela fez Natal, Páscoa, enfim, ela fez tudo. Ela só não fez Carnaval, porque não tem Carnaval hoje. Porque se ela também tinha feito, porque ela fez todos os filmes deles. E, enfim, é aquele coxinho de sempre, aquela lourinha, magrinha, padrãozinho. Tem uma história bacana nesse filme, que o motorista Hector é um cara que trabalha, né? Então, pro CEO aí, bonitão. E ele vai ter uma amizade bem bacana com a Anne. Então, essa amizade eu achei bem legal. O resto, o resto é o resto. A gente vai achar bonito, vai ficar... Ah, que coisa fofa. Olha os dois juntos, felizes pra sempre. Mas não precisava, né, gente, desses dois aí, né? Dando a rasteira no destino. No caso, o destino era Giovanni e o tal do outro, que era o nome do rapaz, era Joey. É. Vou tirar a estrela, vou botar nota de bom. Porque não precisava dessa traição no meio da história bonitinha. Vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.